E aí, beleza? Mais uma tentativa. Tentar terminar o jogo. Rapaz, será possível que eu não vou conseguir salvar no normal, cara? Parece que foi pelo menos um difícil. O normal é triste, né, mano? Engraçado que eu joguei na X-Clause, na nuvem. Foi do mesmo jeito. Cheguei no... Na tela 12, que é o último inércio lá, não conseguia passar. Aí... Aí eu joguei do começo, no fácil, consegui salvar de boa. Aqui, mesmo esquema, cara. Mesmo jeito, cara. Aí, ó. No normal, na fase 12. E no difícil, encalhado na fase 6. E é isso aí. Aí me sai uma tartaruga ninja agora, da hora. Só que não era o que eu esperava, mano. Eu esperava que saia a versão do arcade, cara. Que é essa versão que eu vou mostrar a foto pra vocês aí, ó. E parece que isso aí não vai sair pra console, cara. Só pros gringos. Só pro pessoal que vai em Las Vegas. Porque no Brasil, faz tempo que ninguém vê mais nada de arcade. Aqui eles pensam que é tudo retrô. E é isso aí. Vamos tentar mais uma vez aqui, né? Vamos ver onde a gente chega. Tô tentando me adaptar de novo no controle, né, mano? Que acostumei a jogar na tela. Mas é isso aí. Vou cortar a apresentação, que ninguém merece ver a apresentação tantas vezes, cara. Ah, mano. Eu nem vou... Eu já vou começar com ajuda, cara. Eu vou começar com três vidas e duas magias. Porque você tá ligado que o barato é louco. Os pontos da gente vai pro saco. Mas é isso aí. É isso aí. E agora o pessoal tá começando a lançar direto esses joguinhos, né? Mas eu acredito que é os tiozão, assim, que nem eu. Que vai correndo lá e compra o jogo. E aí os caras tão começando a se empolgar, mano. Lançando vendetta. Só que, mano, não gostei da vendetta, não, cara. Ficou igualzinho o antigo, cara. Mano, os caras pra fazer jogo novo tem que fazer com esse naipe aqui, mano. Não adianta pegar o jogo e pixelar tudo lá e achar que tá lindo. O que o pessoal gostava era de ver pixel. Não, o pessoal gosta de ver isso aqui, ó. Desenho animado. Desenho animado lindão. Não é nada de pixel, não. Os caras pensam que o pessoal gostava de jogo antigo, claro, do caso dos pixels. Ah, as ideias. Não sei de onde estão tirando isso. Tem que tá com essa cara aqui, ó. Ou então um 3D da horinha. É isso aí. Ó, intacto aqui, né? Vamos ver até onde chega. Intacto. Ai, meu Deus do céu. Agora vim a ca doidinha aqui, cara. A ca doidinha safada. Vou jogar a faca, caralho. Sai pra lá, do grão. Sai pra lá. Sai pra lá. Mano. Não acredito, cara. Fico de tudo. Olha. A menina me deu um pilão, mano. Vai se ferrar. Vem aqui. Quebra o frango. Vai catar uma maçãzinha aqui. Tem mais uma maçãzinha aqui. Mas vamos esperar ela vir com a doideira dela aí. Grana, grana, grana. O cara tenta, mas tem jeito. Sai, doida. Opa. Ó. É o seguinte. Eu jogo você pra lá. Você já quebra essas coisas tudo aqui, ó. Mano, é um pilão de novo, cara. Mano. Eu vou comer esse frango aqui, porque... Minha coisa tá meio tensa. Ei, desgrama, viu? Ah. Outro frango, ó. Devia ter matado ela primeiro, né? Vamos lá. Acredito em uma coisa tensa, viu? Duas porradinhas. Parece um robô, olha. Só o zóio aceso. Ai, droga. Descarrega a arma lá, gente. Ai, vida puta. Mano, eu queria dar um tiro de bonito no cara. Uma merda. Zumbi é São João. Ah, não. Vamos aqui, ó. Filha da puta. Não. Que engraçado, cara. Dei a faca pro cara, mano. Ah. Que mentira. Não. Tá tirando, hein, mano. Não, não, não. De novo, cara. Não, não. Sai pra lá, porra. Ai, deixa eu comer isso por aqui, que é isso que eu vou. Isso. Ficou bonito. Sai pra lá. Sai pra lá. O que? O que? Mano, os caras interromperam o bug. Sai daqui, seu arrombado. Eu quero ver que ele vai cair na minha cabeça, cara. Não. O cara sabe o que o cara vai cair na cabeça e fica lá. Mano, que arrombado. Ah, mano. Esse cara vai ficar de longe tacando essas porrinhas em mim. Eu não acredito nisso. Mano, se tiver um sangue ali, eu não vou ficar feio nesse cara. É. Não é um sangue assim. Sangue. Porra, mano. O cara jogando metade do mundo ali em cima de mim, cara. Cara, mas... Como é, mano? O cara não consegue ficar vivo no trem, cara. Aí, mano. Duas vidas e já foi ali. E nem a paz difícil ainda. Olha, agora vem esses arrombados aqui. Virado no jiraya. Olha. Mano, quando eu falho o trem, cara... É só pra se ferrar, cara. Agora aqui eu já tenho que catar um e jogar pra lá. E aí já pular em cima e arrebentar todo mundo. Mas não deu certo. Mano, eu tenho que pegar... Não, cara! Não! Agora aqui, a chance é catar o sangue antes que esse cara me acertasse. Mano, eu tenho que acertar um golpinho normal pra eu não encher minha barra. Droga. Não! Filho da mãe! Filho da mãe! Que? 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 Ah! Fugiu! Desgramado! Ah! Ah, mano. Chega que perde tudo, cara. O que é que eu tô fazendo errado aqui, cara? Olha lá, mano. Eu não sei ficar um minuto sem... Você faz uma merda. Alguém em cima. Vem cá, seu filho da mãe. Agora vem os outros aéreos. E joga pra lá! E joga pra lá! E cai em cima! Mano, eu tenho que fugir disso aí, né, mano? Não posso pular em cima. Não tem jeito, cara. Se tá batendo num outro, vai ajudar. Fica desesperado. Vocês ajudam o pai, cara. Agora vem os verdes. Os verdes são os mais... Filho da mãe. Ó, nessa... O bom de agarrar é porque... Você fica protegido quando tá agarrando. Ó. Sai, doido! Mano! O cara com... Que bosta, viu? Mano, mano... Os bichos é... Perdiando. Ó. Mas eu não perdi tudo ali, né? É, mano. Você não acredita, mas eu vou ter que dar pausa. Porque tem um arroz no fogo ali. É pra eles queimarem. Caraca, mano. É, meu rei. O arroz tava queimando. Droga. Droga, cara. Cantar um shuriken pra dar uma shurikenzada na menina. Acredito que eu fiz isso, cara. Vai pra lá, meu filho! Não acredito. Eu vou dar um combo nela. Não acredito, cara! Sai daí, filho da mãe. Mano Aqui, ó Não acredito nisso, cara Com certeza a mulher ligando pra saber se o arroz tá queimando Tá queimando Mas não é possível um negócio disso, cara Aqui, aqui, aqui Sequência, sequência, sem parar Falaram Não Cata o shuriken Oh, diabo Aqui, ó É possível um negócio desse, cara Não era pra fazer isso, mas beleza Não vou deixar cair no chão, não Mano, uma vida Pra matar dois carinhas Os dois irmãos Você acha que vai conseguir fazer? Você acha que vai conseguir fazer? Já tem que cair matando em cima dele aqui O cara já sai... Meu Deus do céu Corre pra lá Cata, cata 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 Ah, morri Mano 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 Quem, eu? Não ia estar falando que eu faço careta feia, cara Agora que lascou tudo, cara Não tem vida nenhuma aqui Não, não é? Não, não é? Não, não, não é? Não, não é? Ah Ah Yeah